Hoje é de novo o esplendor de Portugal, que entre as rumas de memória, o ar que entre os teus amores, o mundo é o direito da voz, que é o brilhante a vitórias, a dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, que é o barrio a provar, o brilhante a vitórias, a dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. A dar-nos, a dar-nos, o rebeiro sobre o mar. 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 Obrigado.